E aí Ah 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 Olha meu Ah 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 Nossa Ah 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 Ferrari Você acha que ele é só a Ferrari ou Ô Mesquita, eu tenho um fusquinha lá que quer trocar, cara? Ih, tá chorando já? Tá chorando já? Sim, cara, aí sim Cê vai vir direto ou sim? Não, não Vem direto pra cá 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 Obrigado.